Tô aqui ajeitando o ninho da galinha Porque o meu pai já todo dia É uma briga dessas galinhas Por causa de se limpar aqui Já ajeitei de novo, já botei mais fundo Já derrubaram, já quebraram o ovo Aí eu tô aqui Esses daqui é que a galinha que tá chocando E esses daqui é que as galinhas tão colocando No meio daquelas tão chocando Então tem que tirar Porque senão vão estragar os outros ovos Não, não vem Chiquinho Poderia trocar daqui de lugar Sim, mas eu tentei fazer isso Mas a galinha não foi atrás do ninho dela Ela voltou pra cá Então eu resolvi botar os ovos pra cá de novo E a bonita tá aqui, ó Cheirou o zono Daqui a pouco é briga Daqui a pouco chega mais duas galinhas aqui E aí 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 Gente, recebi esses calçados Lá da menina os calçados E vou dizer pra vocês Tem um cadastro, tá bom? Tá aqui dentro Maravilhosa Simplesmente amei Esse daqui eu peguei pro Josivaldo Não peguei sapato pras crianças Porque as crianças já tem bastante Então não peguei sapato pra ela Peguei pro Josivaldo Pra mim Olha Eles vendem Em atacado, tá bom? Vocês podem tá Adquirindo de vocês Pra uso próprio Pra família de vocês também, tá bom? E também Pra revenda Olha uma coisa dessa, gente Eu amei Simplesmente amei Confortável Olha isso aqui Olha isso daqui Super em conta também, tá? E sim, gente Gente, como eu tava dizendo É mesclado, tá bom? Vem seis pares E eles só vendem no atacado, tá bom? Eles moram em Betim Em Minas Gerais, tá bom? Tem loja lá Se vocês quiserem Passar lá também Na loja deles Olha esse sapato, gente Amei Simplesmente amei Como eu disse, né? Vou voltar pra minha vida fitness Já tenho mais um aqui, ó Tá no repeat sapato uma semana Mas vocês vão amar Se vocês quiserem Comprar pra uso Da família de vocês Se quiserem comprar Também pra revender Tá? Vocês vão super amar Vão super amar Depois de um banho Não, depois de ter almoçado Depois de tomar um banho Bem relaxante Meu casca de bala Está pronto pra dormir Não é, Quiquinho? Mas já dormi O sono da tarde E eu Tô aqui Cansado também Já fiz um monte de coisa hoje Mas nem parece Porque tá bagunfado mesmo, gente Não é, Quiquinho? Tô É, borboleta Pois é, gente Estamos por aqui Bom dia, minha gente Ai, parecia logo de manhã cedo aqui Pode ir bem cedo hoje Já deixei Já deixei de algumas coisinhas Porque eu tinha saído pra trabalhar Porque tava todo silêncio, né? Mas não tinha saído ainda não Não tava tomando banho Tô aqui Já é a segunda semana Que eu penso que hoje é quinta Que hoje é sexta, na verdade, né? Até apaguei as histórias anteriores Sem ser isso que eu postei agora Botei sexta Eu tô Geralmente perdendo a noção do tempo A noção da hora Quando eu penso que é uma Quando eu penso que praticamente Hoje é segunda Não Eu penso que hoje é terça Ainda é segunda Eu penso que é quarta Ainda é terça Eu penso que é duas horas Que nada Já é seis horas Eu penso que é uma hora Não é É sete Eu penso que é dez horas da manhã Não é meio dia já Geralmente tô perdendo noção de tudo Tudo Pra vocês terem noção de como tô fazendo A noção do tempo passando Era Eu fui deitar cedo Semana passada Deitei cedo Era às oito e pouquinho Quando eu liguei a televisão Quando eu liguei a televisão Que eu deixei o celular de lado Que eu liguei a televisão Eu acho que eu assisti Uns três episódios De um dorama Quando eu prestei atenção Já era duas horas da manhã Duas horas da manhã E eu não tava Com nenhum Pingo de sono Sabe Não tava com sono De jeito nenhum Pra esse suco Eu tinha tomado uns vinte energéticos Que eu tava com Eu tava Gente Não sei Quando eu prestei atenção Já era cinco horas da manhã Eu dormi? Não Amanheci o dia Amanheci o dia Tem dias que eu não consigo Nem dormir Direito Às vezes nem dormi Não consigo nem dormir Aí simplesmente eu não dormi Não dormi Eu até achei ela da minha sogra Ela perguntou o que que eu tinha Aí eu falei assim Simplesmente não consegui dormir Né? Não consegui dormir de jeito nenhum Aí não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Mas se eu já começar a tomar calmo Pra ver Se eu consigo dormir E é uma coisa que Se eu não dormir É Em vez de eu ficar cansada No outro dia Eu não fico cansada Não fico com sono Parece que o pico de energia Volta do começo de novo Sabe? Já quando a gente faz as coisas O dia todo O dia todo O dia todo O dia todo E fica cansada A noite Não tá acontecendo Não tá acontecendo De jeito nenhum É eu fazer as coisas Eu posso fazer as coisas O dia todo Quando é a noite Se eu não fizer O que? Fechar o olho E tentar dormir Não vai Não durmo Não durmo não Aí Você sabe né? Nem eu sei o que tá acontecendo Pra falar a verdade Ai Eu sei que Eu nunca fiquei Tanto tempo assim Sem dormir Nunca tinha ficado Tanto tempo sem dormir Nunca 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 Agora tô aqui Tomou meu café Ontem Eu fui dormir E era dois e pouco Dois e pouco Aham Não é isso Dois e pouco da manhã E eu Eu não passava de dez horas Pra dormir Dava dez horas Já ia me deitar Dormia De boa Ai ai Mas é isso né? As noites são longas E agora eu tô aqui Pegando um solzinho Como se fosse Um bebê recena Pegando um solzinho Aqui A gente botou a Geladeira aqui ó Botar uma geladeira aqui Pra deixar livre Ali Pra ele trabalhar De boa Lá dentro de casa E eu tô pensando Colocar todas as coisas Pra cá pra fora Pra ficar tudo livre Sabe? Aí depois O Josivaldo vem Vem passando O selador Aí depois Passando a massa E depois Pronto Não O selador Aí a gente vai botar O piso Né? Tipo Botar um piso Pra gente E É isso A gente só vai botar O piso Depois que ele Passar o selador Aí ele vai pintar Vai ficar bem Ai E É isso Não Não tenho Muita coisa Pra dizer Não tenho Mas é pra vocês Que eu comprei Na lojinha De Agricultura Né? Onde eu só Comprar Ação Pra cidadinha Aproveitei Que Eu não posso Ver Gente Eu tenho Dependência De isso daqui E ainda Dependência Dessas coisas Olha Comprei Brócolis Esse daqui Nunca plantei Brócolis Mas eu vou tentar De outro lado Vai fazer uma geleira Pra mim ali Onde é o galinheiro Das galinhas Ele vai diminuir Uma parte Pra gente botar a tela Pra ele fazer Pra mim Uma geleirinha Bem bonita Ele vai fazer Hoje Quando você Chegar do trabalho Comprei Esse tomatinho Esse tomate sereza Eu já plantei Esse tomate Ele nasceu Mas só que as galinhas Comeram Pimenta Nessa pimenta De cheiro Esse daqui Essa pimenta De cheiro Chifre de bode Aqui E eu gosto Bastante Dessa marca Aqui Beterraba Como eu tava dizendo Beterraba Nunca plantei Beterraba Também Esse tempo atrás Eu comprei Bastante Também Micrológica A gente foi Em Catanema Só que eu deixei Lá na minha sala Pra ela plantar Mas só que a bonita Não plantou ainda Não plantou Resolvi não plantar ainda Porque ela tava Ajeitando a roeira dela Beterraba Vou plantar também Cebola de cabeça Eu chamo essa Cebola de cabeça Tá Ô Cebola Porque cebola de cabeça Cara Da bichinha Para cebola A outra cebolinha De palha Que eu chamo Essa aqui É cebola roxa Vou plantar também E por último Esse Alface Mimosa Roxo Ó Comprei essas Essas sementes Estou louca Pra plantar Não plantei ainda Porque eu quero Que os outros Façam As leirinhas ali No chão Pra ser melhor Pra ser melhor Pra plantar O brócolis Pra plantar O brócolis É melhor Ir na leirinha Também A beterraba É bom Pra plantar Na leira Essa cebola Também é boa Pra plantar Na leira E O alface Também é muito bom Esse daqui Dá pra gente Botar num copinho Pra fazer a muda Que quando tiver Germinando Tiver um pouquinho Grande Tirar Pra plantar no solo Eu tenho outros Também Eu já tinha Na verdade Da que eu comprei Ó Alface americano Cebolinha Cenoura É Couve manteiga Que ele é muito bom Também Abobrinha Abobrinha não Abóbora menina Brasileira Melancia Comprida Melancia redonda E pimenta malagueira Só que esse daqui É podia plantar Lá no terreno Lá no Lá perto Da minha sogra E é isso Tô doida Pra plantar Isso daqui Sério mesmo Aqui No canteiro Tá assim Olha o tamanho Do meu covozão Já tirei Um dos filhinhos dele Aqui dali é um Tambuxinho assim Mas ele vai ressuscitar Tá bom Ele Ó Tem outro pezinho aqui Outra mudinha Outra mudinha aqui Outra mudinha ali Arranquei umas ontem Porque elas estavam Muito ridículas Então Arranquei umas ontem Aqui tem minha cebolinha Ó Aqui a cebola de cabeça Também Também Essa aqui é a cebolinha Normalzinha Espera dar uma engrossadinha Mais pra poder Pra poder mudar Minha sogra disse Que não tá na hora De mudar ainda não Porque elas estão fininhas Ainda E aqui eu plantei Cheiro verde Nessa parte aqui Assim E aqui também Plantei cheiro verde Vamos ver se vai Essa galinha não vou comer Porque a última vez Que eu plantei As bonitonas comeram Aí joguei Uma terrinha adubada Por cima Tudinho né E vou usar Aquelas coisas ali Pra plantar outras E aí E aí